Música Não chores, velho em Lisboa, se não encontras o fato Em Alfa, numa dragoa, onde ela é cantado O fato do teu filho querido que ele moraria querido Como se encontra um tecido, foi por isso que embarcou O fato já ganhou maneira, foi além fronteira, já saiu daqui O fato agora é cantado, meio espanholado, passou por Madrid O fato não disse a ninguém, quis ir mais além, parecia feliz O fato, que é bem português, já fala francês, pois vive aí E até já diz-me assim, quando às vezes é cantado O que é preciso ela acha, com mais fado menos fado Já enxeram a chão de som, alguns franceses artistas Mas não lhe mudem o tom, o fato é só pra fadista O fato já ganhou maneira, foi além fronteiras, já saiu daqui O fato agora é cantado, meio espanholado, passou por Madrid O fato não disse a ninguém, quis ir mais além, parecia feliz O fato, que é bem português, já fala francês, pois vive aí O fato, que é bem português, já saiu daqui O fato, que é bem português, já saiu daqui O fato, que é bem português, já saiu daqui O fado que é bem português Já fala francês, pois vive em Paris